Nas imagens gravadas por câmeras de segurança, um homem aparece correndo. Nos braços, ele carrega uma criança de sete meses de vida. O homem é Valentim Rodrigues Cueni, um colombiano de 41 anos de idade. Minutos depois, assim que vira a esquina, ele é baleado e morto por uma pessoa que estava de carro. A vítima estava no período da noite em um barzinho perto da casa dela, uma espécie de pit dog na verdade. Com os filhos, três filhos no total, sendo uma delas uma criança de colo, recém-nascida. E esse autor desembarcou de um veículo e adentrou dentro do bar, já apontando a arma para a vítima, mas naquele momento ele não desferiu os tiros. O crime foi no dia 25 de abril. As imagens não mostram o momento exato da execução. Mas a criança, filha de Valentim, não foi atingida por nenhum disparo. Ainda assim, ela acabou se machucando com a queda. Segundo a polícia, hoje ela está bem, está sendo cuidada pela Avon. E apesar do colombiano não ter nenhuma passagem criminal, o delegado diz que ele já era investigado pelo crime de tráfico de drogas. E para a polícia, esse é o principal motivo da execução, a disputa por um ponto de venda de drogas. O autor suspeito aí, ele é um traficante de drogas ali na região de São José, e a vítima até onde ficou apurado também vendia drogas naquele setor, o que seria a principal motivação. Segundo a polícia, o autor dos disparos é Júnior Borges Mesquita, de 30 anos, conhecido como o Branquinho. Ele foi preso quase um mês depois, quando andava pela Avenida Castelo Branco, no setor rodoviário. No momento da prisão, o homem usava uma tornozeleira eletrônica, que o delegado diz que vivia descarregada. E por isso, Branquinho estava foragido da justiça. Ele já tinha várias passagens por tráfico, roubo, furto e receptação. Além da disputa pela venda de drogas na mesma região, um outro motivo pode ter levado Branquinho a matar Valentim. A vítima teve um relacionamento amoroso de 10 anos com uma mulher, com quem teve 3 filhos, inclusive essa criança no colo, que quase foi baleada. E recentemente havia se separado dessa mulher, e essa mulher passou então a ter um relacionamento amoroso com o suspeito. Ficou com o suspeito por alguns meses, e depois resolveu novamente voltar para o ex-marido. E dentro desse contexto, nessa época, ele foi baleado. Então, a gente acredita que a principal motivação seja o tráfico de drogas, mas a questão passional também pode ter sido um elemento a mais.